Oi gente, eu sou a Jéssica. Tá, então a gente cumprimenta primeiro. Oi gente, eu sou a Jéssica, eu sou o Lucas, eu sou de BH, eu sou do Rio, eu tenho 25, eu tenho 29. E juntos a gente fez um projeto chamado Conexão 466, um canal, um perfil, né, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, sobre as nossas viagens, porque afinal de contas a gente mora longe, então... E a viagem é naturalmente. Exatamente. Quando o Lucas tinha que vir pra cá, então surgiu essa ideia. Ele vai ter que vir, eu vou ter que ir, então por que não começarmos um projeto de viagem? Não só pra BH, não só pro Rio, mas a gente começar a viajar junto, né. Eu sempre viajei, desde criança, já fui pra alguns lugares. Eu pouco viajei, tô começando a minha trajetória agora. Então, tô levando o Lucas pra esse caminho de viagem. Muito. Então, a gente vai começar agora a viajar mais Brasil, temos planos para o mundo também, Então, a gente quer compartilhar isso com vocês. Nossas dicas, nossos perrengues, nossos roteiros, pra que as suas viagens também sejam tão boas ou melhores do que as nossas, com o que a gente acertou, com o que a gente errou, e entender também que cada experiência é única, né. Cada viajante é único, cada momento que a gente for viajar de uma pessoa vai ser único também. Então, a gente quer mostrar pra vocês o que foi único nas nossas viagens e o que a gente recomenda pra vocês, o que a gente não recomenda também. Mas é isso que o Conexão veio, né, se propõe, né, a fazer pra vocês. Exatamente. E dentro desse conteúdo aí, com certeza, vocês vão ver muita criatividade também, porque nós dois somos designers, né, gráficos. Então, com certeza, vocês vão gostar desse conteúdo e vai ser bem trabalhado, bem pensado, pra que seja também conteúdo leve de ser consumido aí por vocês. Sim, tudo com muito carinho, muito respeito e pensando muito na qualidade que, pra gente, é fundamental. Então, esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal. É prazer, né, viemos nos apresentar. Então, se inscreva, curta os nossos vídeos, acompanhe as novidades e siga a gente também lá no Instagram. Com certeza, conexão.466. Vai lá, segue lá, se inscreve aqui e bora. Bora viajar. Tchauzinho, gente. Essa vai pro making of. A gente tá ali no Pará. Tá gravando. Tá ali no Pará. Tchau. Tchau.